E a gente volta falando sobre a vacinação contra a covid com estoque zerado e sem a remessa de novas doses em Aracaju, a imunização de pessoas por faixa etária mais uma vez foi suspensa. Está sendo aplicada apenas a segunda dose. A vacinação da primeira dose foi suspensa em Aracaju, mas a procura pela segunda dose segue em ritmo acelerado. Na segunda-feira, quase 3 mil pessoas completaram o esquema vacinal e o mesmo é esperado para os próximos dias. Só com a segunda dose é possível garantir a imunização. Com a segunda dose a proteção fica completa, né? Graças a Deus, estou muito feliz. Estava esperando esse dia, assim como foi a primeira, estava muito ansiosa para esse dia. Estava ansiosa, graças a Deus. Marília também não perdeu tempo. Ela sabe a importância da segunda dose e deixa o recado. Por favor, todos nós precisamos tomar a segunda dose para garantir a imunidade geral. O importante é que a gente está cuidando da gente e do próximo. É muito importante a gente pensar nisso. E com todo mundo vacinado, por favor. Em Aracaju, mais de 306 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose de vacinas contra a covid-19, o que representa pouco mais de 46% de toda a população da capital sergipana. Por aqui, a aplicação da primeira dose está suspensa até a chegada de uma nova remessa de imunizantes ao Estado. Infelizmente, vai ter que estar sempre dependendo do envio de doses do governo federal. A gente ainda não tem uma data prevista, confirmada, de chegada das vacinas. Também não sabemos quanto vem para Aracaju. Então, fica difícil a gente planejar um novo dia de repescagem ou mesmo o avanço da vacinação. Esperamos até sexta-feira. Existe uma sinalização do Ministério da Saúde do envio para o Brasil de cerca de 4 milhões de doses da AstraZeneca e também uma programação de 600 mil doses de Pfizer. A secretária confirma que a taxa de absenteísmo para a segunda dose está abaixo de 2%. Mas a Prefeitura estuda a possibilidade de antecipar a dose 2. O Ministério da Saúde enviou as doses do mês de julho. Então, a gente está estudando essa possibilidade. Amanhã, inclusive, vai ter uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde para definir essa possibilidade de avançar na segunda dose, de adiantar essa segunda dose. Então, ficamos no aguardo. E chegando as vacinas, a gente vai anunciar à população para que eles possam adiantar a sua vacinação.